Música Depois da goleada para a portuguesa, o São Paulo vai a Belo Horizonte e vence o América Mineiro. Fabiano chuta para fazer o primeiro dos paulistas. Serginho tenta, a bola bate em Dário e acaba entrando o São Paulo 2 a 0. Bordom corta o cruzamento com a mão, dentro da área não tem lero, lero, é pênalti. Irênio vai lá, cobra São Paulo 2, América 1. Marcelinho enche o pé e decide o jogo nos acréscimos, 3 a 1 para o São Paulo, décimo colocado. O América está em décimo quarto. Música Música